Arrume suas gavetas. Uma vez, li alguma coisa a respeito de uma garota que pedia para sua avó a solução de um problema grave. A avó sempre dizia, suba, arrume suas gavetas e após fazer isso você terá a solução. Experimentei perguntar para as pessoas mais velhas se realmente existia uma conexão entre os problemas e as gavetas. Então certa vez perguntei para minha avó o que tinha a ver a gaveta com os problemas. Ela sabiamente me falou que a gaveta desarrumada é o espelho da vida. Então toda vez que você está com alguma coisa bagunçada, alguma área da sua vida manifesta bagunça, toda vez que você está com algo desorganizado materialmente, essa desorganização se reflete na sua vida. Lembre, você é um reflexo de Deus. Um reflexo do universo. Você tem um mundo dentro de si. Sua casa é um reflexo de seus estados emocionais. Se você tem dentro de si reflexo do mundo, quando está desorganizado interiormente, manifesta isso exteriormente. Quando você limpa a sua gaveta e joga fora aquilo que não é mais útil, está reprogramando simbolicamente o seu interior. É uma das melhores chaves para conseguir serenidade e respostas para problemas difíceis. Aproveite e arrume as suas gavetas. Com certeza vai ajudar você a encontrar a solução para muitos dos seus problemas.